O Olhares Universitários está de volta. E agora tem uma matéria para quem é apaixonado por esportes e gosta de estar sempre bem informado. Hoje você vai saber tudo o que rola na produção do Globo Esporte. TV é como esporte. Exige foco, disciplina e esforço. Antes de entrar em campo é necessário ter um time preparado. É isso que nós vamos acompanhar agora. A rotina daqueles que trabalham para que o Globo Esporte seja show de bola. A gente tem uma reunião de pauta sempre logo após o Globo Esporte, cada edição do Globo Esporte. A gente faz uma avaliação do programa que foi ao ar e também já projeta as pautas do dia seguinte. Falando em pauta, quem são os repórteres responsáveis por fazer as matérias que assistimos no Globo Esporte? Geralmente são aquelas pessoas que queriam ser jogador de futebol, queriam fazer parte daquele ciclo ali, não tiveram a possibilidade. Então fica do lado de fora cobrindo. Só entram em campo para fazer matérias, mas são verdadeiros craques nisso. Para a gente que trabalha no esporte é fazer uma matéria, por exemplo, de futebol equilibrada. A gente não pode puxar para nenhum time nem para o outro. A gente tem que fazer uma coisa bem serena, bem equilibrada para que a gente agrade os dois lados. Sempre tem o vencedor e sempre tem o perdedor. Já para quem trabalha nas ilhas de edição, o desafio é outro. Transformar uma partida de 90 minutos em uma reportagem de apenas três. O desafio é a gente entregar isso o mais rápido possível, em primeira mão, com exclusividade, com qualidade. Essa equipe trabalha para se aproximar daqueles que estão nas arquibancadas. Ou melhor, no sofá de casa. Então, o que não pode faltar no clube esporte é regionalismo, né? São os assuntos que interessam a Santa Catarina, né? Principalmente, é claro, ligados ao futebol, né? Não só ao futebol, mas principalmente ao futebol, que é o que move mais as pessoas, que as pessoas têm mais interesse, né? E também, tudo que envolveu o esporte, todos os esportes que tiverem alguma relevância, que tiver alguém de destaque, alguma coisa assim, tem que estar no clube esporte. Com qualidade, com relevância, não pode faltar bom humor para contar as histórias, né? Não pode faltar essa identificação com o público que gosta do esporte e também com o público que não é tão afim do esporte, assim, que não liga a televisão buscando esporte ou futebol. Mas que a gente possa contar as coisas de uma maneira sempre agradável, informar, contar de uma maneira agradável para que possa trazer esse público para a gente. Bem, agora no quadro Dica do Olhares, você vai conhecer um projeto que tem como objetivo ensinar informática para os idosos. A matéria é da estudante de jornalismo, Tainá Azevedo. Para quem já nasceu na era da tecnologia, usar um computador normalmente é muito fácil. Mas, para quem passou a maior parte da vida sem tudo isso, encarar um mouse e um teclado pode ser difícil. Foi aí que o projeto Idoso Empreendedor, realizado pelo SESC, ganhou importância. Esse projeto teve início em 2007 e só aqui em Balneário Camboriú já conta com oito turmas. E os participantes têm muita história para contar. Quem ouve essas histórias é a professora Camila, que entre uma aula e outra, acaba virando aprendiz de seus próprios alunos. É uma troca, né? É uma troca diária. A gente, isso, a gente ensina, mas a gente aprende muita coisa com eles também. Porque não envolve só a informática, tem o psicológico, que às vezes eles chegam aqui, a gente tem que dar uma atenção a mais para eles. Apesar dessas histórias, o assunto principal das aulas é a informática. E em matéria de computadores e internet, o senhor Wilson já está craque. Eu, primeiro eu leio alguns jornais. Depois abro uma sucessão muito grande de e-mails que eu respondo, que eu recebo diariamente. Alguns eu respondo, outros deleto, porque não dá tempo de responder todos, né? E, como eu falei, também há alguma parte de literatura. Atualmente eu estou lendo a Divina Comédia, de Dante Alighieri, pelo computador, né? O senhor Wilson gostou tanto das aulas que até trouxe a mulher. E um dia eu vim assistir aula com ele e me interessei também, porque eu não sabia nada. Era totalmente zero. E agora estou adorando, né? Quem também adorou foi a Joseli. Mas ela não é aluna, ela é voluntária, que ocupa parte do seu tempo livre para ajudar os alunos durante as aulas. O pouco que eu sei de informática, que eu já lidei com informática, eu poderia ajudar algumas pessoas, né? E, para mim, está sendo ótimo. Está me fazendo bem, né? Amei a ideia do projeto e a disposição dos alunos. Bom, pessoal, agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não saiam daí. Música Música